Quanto tempo tem que você está atuando dentro da área da consultoria? Eu e o Peter eu estudo desde 2005, consultoria eu faço desde 2009. Inclusive no ano de 2009, o Pedro, o mesmo Pedro Dias, que me chamou para fazer a UFENAS, para morar com ele, olhou eu prestando consultoria, mas um outro amigo nosso, o Gregório, prestando consultoria na área de Aves, falou assim, mas rapaz, esse negócio deve ser bom, vamos abrir uma empresa disso? Ele estava dando aula na época. Aí a gente olhando, o que? Abriu uma empresa? Que doideira, velho. Vamos abrir uma empresa então, aí chamamos o Pedrinho, que é outro sócio aí, fundador da Biotrópica, e abrimos a Biotrópica em 2009 mesmo, dia 25 de novembro de 2009. Então, hoje, temos 10 anos aí de consultoria. Quais foram três grandes desafios aí que você teve que superar? Três grandes desafios que eu tive que superar. Primeiro, o desafio de pegar um carro que não é seu e enfiar onde você não imagina que você vai enfiar. Então, ah, o trabalho é em tal lugar e você vai alugar um carro em outro tal lugar e você vai ficar 15 dias responsável por esse carro. A minha primeira experiência tinha sido traumático. Coitado. Então, eu já criei um trauma. Sim. Foi difícil superar isso da direção. Pegar a estrada e ter responsabilidade de ter outras pessoas com você. Muito louco. Então, esse, pra mim, foi um dos grandes desafios. Outro desafio foi o medo de gente. Porque eu sou meio medroso. Eu tenho muito medo de encontrar pessoas mal intencionadas no dia a dia. A gente criado no interior, criado com aquela inocência, a gente sabe que o mundo não é aquele moranguinho, né? Então, eu tive que superar esse medo aí de encontrar palmiteiros, caçadores, tudo quanto é tipo de gente, né? No mato. E o outro desafio foi ter que me jogar no mundo. E, independente do lugar onde eu estava, ter que me virar pra identificar os animais. Então, me criei em Alfenas, sul de Minas. Mas, logo no meu segundo ano de consultoria, me jogaram no coração da Amazônia. Num monitoramento que durou 2010, 11, 12, 13, 14 e 15. Foram seis. Em Rondônia. Eram quatro campanhas por ano, de 21 dias cada campanha, junto com um monte de herpetólogo casca grossa do Brasil. Principalmente, galera que vinha da USP, lá do laboratório do Miguel Trefo Rodrigues. Então, era uma galera munida de muito conhecimento. E foi um desafio também mostrar que eu poderia fazer parte de um grupo tão bem estruturado e capacitado. Então, eu tive que correr atrás de conhecimento pra conseguir me manter ali no time.